As mulheres ficam sempre mais bonitas quando voltam da praia. Porquê? Porque o cabelo fica incrível e elas adoram o look salgado, super sexy e natural. Beach Waves. Um serviço simples e rápido para um look que dura até 8 semanas. Beach Waves. A descobrir no seu salão L'Oréal Profissional.